Aqui é a área de lazer infantil em Balneário Camboriú, pertinho de onde saem os bondes, os bondinhos e a gente tá indo no letreiro tirar foto com Eu Amo Balneário Camboriú. Aqui é a área infantil, muito lindo, muito lindo, totalmente movimentado, essa cidade parece que não para, diz que São Paulo é a cidade que não para, mas Balneário Camboriú parece que nunca para também. Maravilhoso, paisagem linda, linda demais. Lindo, tudo lindo aqui. Então, o letreiro, a gente vai ir no letreiro tirar foto. E aqui é o nosso grupo, minha irmã Tatiana e o seu Dino, o Paulinho, minha mãe passando aqui, Isidora, a Carla, nossa amiga, meu esposo, a Manu. As crianças andando de patins, passaram ali. Olha os iates de quem tem dinheiro. Vai bastante passear, né? Ali o letreiro, Eu Amo, Balneário Camboriú. Ali, na frente. Vamos? Aqui tem carrinho de algodão doce, de pipoca, os bondinhos passando ali em cima. É lindo demais, indo lá para o morro. Olha só que beleza. É lindo demais. Seus vídeos são muito compridos. Lindo demais. Mas eu faço tudo menos de três minutos. Para dar para... No tique e no toque, dá para ir até de três minutos. É lindo demais, gente. Vocês têm que vir visitar Balneário Camboriú. É uma experiência incrível. Vamos tirar uma fotinha agora.